Fala, galera. Tudo bem? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, gente. Para quem não assistiu o meu vídeo que eu soltei essa semana no canal. Essa é a minha nova moto. Uma Titan 160 2022. Com 0 km. Zero, mano. A moto está zero. Eu vou pegar a chave e vou mostrar para vocês no visor que a moto está zero. Ninguém andou. A única bunda que sentou aqui foi a minha até agora. Mas eu só senti, família. Porque eu não dirigi ela ainda. Ela ainda está a 0 km. Isso porque eu não sei pilotar a moto. Eu admiti para vocês. Quando eu falei que eu vou comprar uma moto, eu falei que eu não sei trocar de marcha. Eu falei que eu não vou mentir e enrolar vocês. Porque eu não sou. E aí o Renan veio me ajudar hoje. Eu vi você chegando com uma moto. Eu falei que você sabe. Eu acho que os meninos ensinam a moto outra vez. Eu falei que eu não sei. Eu não tenho carteira. Você sabe pilotar. Eu não sei. Eu tenho carteira. Eu não sou o melhor piloto como você falou. Tenha uma noção. Tenha uma noção. Beleza. Esses dias eu vim aqui e o Leonardo, o Léo e o Thiago me deram uma aula de como bater a primeira marcha. Eu consegui. Eu saí andando. Mas foi em outra moto. Foi em Matita também. Foi do Coronado. É do Coronado. É a mesma moto. É a mesma moto. E você começou bem. Tem gente que quer um motão. É. É um sonho. Sim, claro. Mas tem que começar aos poucos. Não sei andar de moto. Você vai com uma moto mais fraca. É. Exatamente. Família, eu decidi pegar uma 160. Porque como é a minha primeira moto, eu falei... Na verdade, todos os meus amigos passaram e falaram... Se você for para uma XJ ou uma Hornet logo de cara, você vai se matar. É perigoso. É perigoso porque é muito forte. É. Aprende nessa. Depois você fala que eu gostei. É. Aí você pega um motão. Sim. Então, por isso que eu peguei essa aqui primeiro. E mano, é igual o carro. A gente começou em um carro ali. Mas eu comecei em um Fusion. Hoje eu estou em uma Porsche 911. Você vai subindo aos poucos. Sim. Você vai conquistando novas metas. Mas aqui é uma moto zero também. Zero, mano. Então, é isso que eu estou falando. Família, eu comecei em uma Bang. Uma moto top. Top. Exato. E assim... Zero. Zero. E a coisa é a seguinte... Renan, já que meus professores não estão aqui... Eles estão... Eles estão... Eles estão balneados. Eles estão balneados. Eu vou precisar que você me ajude. Então, fechou. Porque eu não quero esperar eles chegarem para andar. Eu já estou ansioso. É, depois que você chegar, você já impressionou o pessoal com a pilotagem. É, exatamente. Eu já chego dando grau. Ele chegou amanhã. Não vai dar tempo. Não. Uma ideia seria legal. É o seguinte... Nossa, que ideia top que eu tive. De você chegar e falar... Renan, eu estou indo na casa de vocês com a minha moto. E aí você se veste de mim. Bota o capacete e chega dando grau. Entendeu? Eu não sei dar grau. Você não sabe dar grau? Eu não sei dar grau. Mas você sabe empinar? Um pouquinho. Entendi. Daí eles iam ficar... Imagina. Chega um cara fazendo um malabares. É meio parecido. É. A gente é baixo. Cabelo. O capacete. Acabou, mano. Mas então é isso. Então hoje, mano, a sua missão é me ajudar a dar uma evoluída na moto. Mas o que você sabe assim? Você sabe sair devagarzinho? Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Eu não sou profissional. Eu não ensino ninguém. Mas você tem que ter paciência, cara. Você tem que ter paciência. Porque o Léo e o Thiago estavam animando. O que você está? Eu já cheguei aqui. Beleza? Eu estou de avião. Vem me ensinar a andar de moto, cara. Não, não. Não. Ele quer que você ensine a andar de moto. O que é? Ele é da curva e da curva. Sim? Ele já caiu fazendo curva e já caiu na reta. Mentira. Então é bom você não pedir ajuda para ele. Ah, é? Ele é maluco? Ele já vai vir se aparecendo. Mano, e depois de uma dessas, o que você acha que eu tenho que ir? Olha, você falou que começou bem na moto. É uma moto mais fraca, mas é uma moto nova. Sim. Eu acho que depois dessa você tem uma Honda, uma Honda, uma XJ. Mas você acha que eu já vou para 600? É uma paixão nacional. Sim. Ou uma Z400 da Kawasaki. Ou uma R3. Uma Ninja 300. E aí, cara? Uma motinha nova? Uma motinha nova, filho. Zero km, mano. Zero km. Zero km. 2022. Eu não tinha vontade de tirar uma zero da loja. Mas você tirou uma. Mano, eu ainda não andei nela. Tem que estar zero quilômetro. Olha no painel. Eu vou pegar a chave para mostrar para você que está zero quilômetro. Zero. Você vai ver. E assim, família. Eu quero muito aprender a pilotar a moto. Vai ser legal. Eu não gostava antigamente. Eu achava muito perigoso. Depois que eu comecei a vir aqui, mano... Os caras fizeram eu gostar de moto. Cadê a chave? Aqui. Aqui é a chave da motoca. Já está no meu nome. Inclusive, eu transferi ontem. Essa aqui tem quantos cilindrados? Tem 300 cilindrados. 300? É uma moto boa para você ir depois dela também. É verdade. A gente fala que nunca ir de uma pequena para uma moto. Aham. Pega uma intermediária porque é perigoso. Olha, se liga. Uma Ninja 300 também é ótimo. É 0,0? 0,0, mano. E aí? Pode ir de novo. Você travou o guidão. Como assim? Afunda, afunda. Afunda. Agora volta para... Faz aí. É o moleque do apartamento. Agora você travou o guidão. Eu estava travado o guidão. Olha. 0 km. Caraca. Eu nunca tive uma moto tão 0 assim. 0, mano. 0 km mesmo. Ah, trava o guidão. Mas então, mano. Eu quero que vocês me ajudem aí, velho. Você não sabe fazer de moda? Nada, mano. Não é para vídeo, não. Os meninos acharam que eu ia chegar e fingir que eu ia chegar. Mas eu não sei. Você sabe? Eu não sei andar de moto. Eu sou um cara bom. Mas eu sou um cara muito bom. Por quê? Eu já caí muito de moto. Sério, mano? Você já se machucou? Já é. Eu já masquei a mão. Mas... Com essa daqui, olha. Olha isso aqui. Você quer que eu vou embora, Renan? É isso? Então, mano. Vamos começar a aula? Vamos. Vamos. Vai estar chovendo. Vai estar um clima gostoso. Vamos embora. Então vamos, rapaziada. Está chovendo e nós vamos aprender assim mesmo. Olha, eu aprendi que você tem que subir assim. Ia. Dá um golpe de Karatê. Isso quando a gente começa a andar fica meio durão mesmo. É, mano. Aí depois você vai pegando o jeito. Então vamos lá, rapaziada. Primeiro rolê na minha moto. Ela vai sair de 0 para 1 km. A gente tem que colocar neutra. É isso. Está em neutra. Beleza? Olha, é a primeira vez que a minha moto está ligando, mano. Eu tenho que apastecer ela, né? Cara, está na reserva, filho. Eu acho que dá para andar por enquanto. Está na reserva. Que triste. Esse aqui anda para cacete, né? Até ano que vem o seu abastecer, velho. Então vamos lá. Primeira para cima, né? Para baixo. Para baixo. Olha. Primeira para baixo e o resto para cima. Beleza. Vamos ver se ela está embreagem. Está bom? Nossa, está muito gostosinho, mano. Está sensível. Tem como regular? Tem. Tipo, assim ela está baixa. Aham. Tipo, você soltou, ela já começa a andar. Aham. Tem como você soltar mais e ela não está lá em cima. Ah é? O que você prefere? Está bom sim. Nossa. Meu Jesus amado. Olha, rapaz. Você tem noção, cara. Você viu, mano? Ai meu Deus do céu. Olha aí, olha. Eu estou parecendo que é Spice que fica no lugar da criança. Não, por favor. Só faltou rodinha para a minha moto. Chama. Não, mas você tem noção. Olha aí, família. O próximo passo agora é sair para a rua. Ah, calma aí. Eu não sei tocar de marcha, mano. Não, mas calma. Nessa velocidade você não vai precisar não. Não, né? Não. Aqui dentro eu não vou conseguir tocar de marcha. Para ela, tipo, para o jeito que você... Parei. Ah, beleza. Tem noção. Tem noção, cara. O freio é desse lado aqui, né? Isso. Para baixo? É para baixo. Para baixo? É o freio aqui, né? No pé. Esse freio não usa nunca. Qual? Esse aqui. Não, esse aqui usa mais. Ah, usa mais? Tipo, no trânsito você vai ver que o freio traseiro quase que não para a moto. Ah, entendi. Vai parar com esse. Ah, entendi. Não pode... Esse aqui é o IBS, mas é comigo. Essa daqui ainda é freio da frente e freio de trás junto. Ah, entendi. É freio da frente também. Caramba, velho. Não é ABS, não é quadro. Olha a minha moto. Ela não saiu de zero km ainda. Eu não andei nem um km com ela. Não, acho que para sair daí tem que não sair. Zero, velho. Nova, nova. Eu não quero deixar ela morrer, velho. Vamos embora. É, o mais difícil é ser... Ai, meu Deus do céu. Estou com medo porque a grama está lisa. Não exagera nos freios, viu? Porque a grama está lisa. A primeira aula dos meninos já surtiu e feito. Está bem, se você não soubesse nada porque você sabe agora, tá bom. Tá. Mas aí para eu trocar para a segunda marcha é para cima. Isso, para cima. Inteira. Inteira. Apertou toda a embreagem, puxou para cima e entrou a marcha. Agora está em neutro. É, agora entrou em neutro. Neutro. Primeira. Isso. Está saindo bem, é louco. Para a segunda aula, né, cara? Não, tá bom. Hoje você vai aprender a engatar então, hein? Eu vou tentar trocar de marcha agora. Engata, engata. Eu estou falando engata, eu não estou nem falando como eu falo. Esqueci de apertar a embreagem, velho. Calma aí. Vai. Você colocou a segunda? Ah, não, não. Está em primeira ainda. Aê, é louco. Foi bem, velho. Eu troquei para a primeira, velho. É louco, eu troquei para a primeira, velho. É louco, eu troquei para a primeira, velho. É louco, eu troquei para a primeira de novo. Não, tá louco. Eu acho que você sabia sim, viu? Opa, não troquei. Calma aí. É, pode fazer o movimento com firmeza. Aí, ó. Troquei de marcha, filho. É, não, está indo bem. É louco. É louco, eu tô feliz, velho. Será que nessa subida eu vou conseguir subir? É, então. Uma das coisas lá no Detran que você faz é a rampa. Aham. E no trânsito também você vai encontrar a subida, né? Sim. Com o sinaleiro. É difícil ali? Vamos lá tentar. Vamos lá. Essa vai ser a sua aula. Vai estar saindo bem. Tô louco. Aqui vou freando até lá embaixo. É isso. Vai freando. Sente o freio. Sente o freio da frente. Aí, família. Você que tá doido, pai. Aqui é eu. Ai, meu Deus. Que medo. Ai, meu Jesus. Cuidado de frear demais. Então vamos lá, família. Olha a buzina. Primeira buzina que eu dei. Não foi ainda, mano. Não foi ainda pra um quilômetro. Então vamos lá. Vamos tentar subir aqui. Pai, você tá profissional. Chama no grau. É louco, filho. O pai já aprendeu a trocar de marcha, cara. Nossa senhora. Ele tá andando bem, mano. Pra quem não sabia, tá ligado? Próximo vídeo já saindo na rua. Chama. Desliguei. Afogou a moto. Eu acho que vai acabar a gasolina isso aqui, cara. É, então. Também, né? Porque tá na reserva. E se acabar a gasolina, o que eu faço? Não entendo. Eu tenho que pegar o carro e pegar um galão. Ah, pega um galãozinho lá. Um galão de 5 litros, uma mangueira. Mano, eu consegui subir e troquei de marcha, cara. Não, isso foi bem louco. Tô orgulhoso de mim, mano. Mas você fez uma aula só com os meninos? Os meninos são bons também, né? Eu fiz uma aula só. Eu juro por Deus, mano. Eu nunca tinha dirigido moto. Mas acho que depois de dirigir carro você pega a noção, né? Mas tem muita gente que não dirige carro, mas não dirige moto, mano. É? Tem muita gente que não dirige moto, não dirige carro. Caraca, mano. E assim vai. Tô feliz, mano. Obrigado pela aula. Você não fez nada, na real, né? Tá, pessoal. Tô olhando preocupado. O professor não fez nada, velho. O aluno tá bom. Quando o aluno é bom, o professor não faz nada. Ah, então. Agora quer vir no motocross, na trilha. Aí. Vamos lá. Aí, já pegou a noção das marchas. Tem que sair na rua agora. Quando eu comecei a andar quando era moleque, a primeira vez já caí. Tem que cair. Pra ficar bom, tem que cair. Eu posso reduzir pra primeira, tipo, do nada, assim? Pode. Isso aí, ó. Só que entrou em neutro agora. Entrei neutro? Isso. Tem que ser mais firme no pedal. Mais firme. Porque a única marcha que é perigosa não entrar é de primeira pra segunda, ou de segunda pra primeira. Porque tem a neutra no meio. O resto não tem marcha no meio. É novinha, né? Mano. Nem um quilômetro anou ainda, velho. Mano, eu tô orgulhoso. Foi uma evolução. Consegui a primeira rampa que eu fiz. Não, tá bom. Já subi. Bom, rapaziada. Essa foi minha segunda aula de moto. O que você achou, mano? Não, eu vou falar a segunda vez. Parece que você até sabia. Você não viu, mano. Você não viu. Na verdade, eu vi. Eu tava lá. Eu vi um pedaço só. Eu não tava vendo aqui assim. Irmão, eu fui lá embaixo e subi aqui, cara. Não, mas... Tá bom. Eu mudei pra segunda. A maior parte difícil de aprender, mano, é você sair. É. Aceleração. É. É que eu acho que pelo carro você tem noção. Eu, pelo menos, consigo ter noção. Você vai escutando o motor. Não sei como é que funciona, né? É engraçado que o cara tem um carro e ele sabe dirigir perfeitamente. Aí você vai pra dirigir... Parece que tá aprendendo. Você fala... Mano, eu não sei dirigir. É, exatamente. Eu tô aprendendo do zero. É. Eu tô aprendendo do zero. Mas, mano, eu já consegui arrancar. Eu consegui dar um rolê. Eu acho que eu já... Assim, eu tenho que treinar mais um pouco. Mas eu já tô bom pra dar ali na esquina, na rua. É. Agora você tem que... Abastecer, pelo menos. Para ele aprender as malícias da rua. Porque, mano... O carro de corredor... Quer um negócio legal, mano? Um dia... Eu pedi para o Renato andar com você de xijota. Não quero. Valeu. Esse é o melhor vídeo, mano. Você passa medo. Não. Você tá doido, mano. Eu não vou nem ferrando. Eu tenho medo de moto. Eu tô perdendo esse medo agora. Mas ir na garupa dos outros... É terço. Se você tiver medo dela... É bem difícil você se machucar. Tem que ter medo. Bom, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês pediram muito a nossa segunda aula de moto. Estamos aprendendo e evoluindo aos poucos. É isso aí. Quem curtiu o vídeo não se esquece de se inscrever no canal. A gente está quase chegando a 10 milhões de inscritos. Se quiser também se inscrever no canal do Gui e do Renan também. Procure no YouTube. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.